Uma outra vez Tudo despeço Vou não te esquecer Cometi loucuras Mas não quero te entender Mas eu recebi tudo sim Tudo pode acabar Talvez um outro lugar Procuro ver você Uma outra noite Toda outra vez Do seu trabalho No seu trabalho No seu trabalho No seu trabalho Oh, oh, oh No seu trabalho No seu trabalho No seu trabalho No seu trabalho Noite em que tudo estava certo Eu e você Ninguém vai entender Apenas diga Se você Acreditava Em nós Me deu a chance Muitas vezes Um ano de dia Procuro você Uma outra noite Uma outra vez Nos seus olhos 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 Aperte o botão É o de trás? É o de trás? Acho que é Não, o de trás